Olá! Bom dia! Enquanto não tem aluno, vamos entrar aqui, ver algumas coisinhas. Ah, achei uns hearts, uns corações. Bom dia, quem está chegando? Um, dois, três! Já tem três alunos. Oh, meu Deus! Já está chegando mais! Olá! Oi, que saudade! Oi, pro é o Arthur! Olá, Arthur! Quem mais? Quem mais? O Léo! Olá, Léo! Bom dia, que saudade de vocês, gente! Meu Deus! Olha só os comentários chegando. Coloquem os names aí, os nominhos de vocês, para eu ver quem é quem. Sim! Teacher! Olá, professora Leonel! Oh, meu Deus! Eu coloquei um monte de corações aqui, gente. Enquanto não tinha gente aqui na live, eu falei, ah, deixa eu fuçar, né? Oh, meu Deus! Ai, que saudade, turma! Bom, a gente só fez uma aula, por enquanto. Deixa eu ver os comentários. Ana! Hello! Bom dia, pro! A Isa ainda está fazendo as lições do vídeo. Já já ela vem para a live. Ok! No problem! Fica tranquila, tá bom? Eu sei que o vídeo, ele acaba sendo um pouquinho mais corrido, né? Mas aí eu combinei com a Karina assim. Eu falei, olha, Karina, eu vou gravar o vídeo e tentar dar uma adiantada na aula, porque na live tem bastante comentários. Então, ela acaba, né, ficando um pouquinho mais aí. Às vezes consegue fazer uma página só. Deixa eu ver. A Laura do quarto... Lara? Lara do quarto B. Hello! Aqui tem duas turmas, é verdade. Quarto ano A e quarto ano B. Tem um monte de gente que eu não conheço ainda. Oh, my God! Manu Cordeiro. Eu conheço. Hello, Manu! Oi, pro! Samuel! Samuel! Hello! My God! Ai, quanta saudade! Gabriel Coelho. Good morning! My God! Ai, a gente fica tão boba nessa quarentena, né? Saudade de todo mundo. A gente quer ver, quer abraçar, mas ainda não. Vamos ter calma. Let's calm down. Vamos nos acalmar. Deixa eu respirar. Quem mais? O Fê tá aí também. O Léo e o Fê. Ai, as carinhas. Oh, my God! Que saudade. Laura Souza. Oh, my God! Bom, deixa eu dar uns recadinhos, senão eu fico aqui, né? Hello, hello, hello! E não falo nada, né? My God! Bom, vocês estão vendo, então, as horas. A teacher Karina já passou as horas, eu assisti a aulinha dela pra gente poder dar continuidade. Então, ela explicou muito legal lá, colocou os reloginhos, né? Tem a hora digital, tem a hora dos ponteirinhos. E aí, eu fui direto pras corrections, pras correções, né? Eu tô aqui com o book, né? Agora, pra vocês, se eu for mostrar assim, como eu tô fazendo uma live, que é coisa rápida, vai ficar aí ao contrário pra vocês. Então, a gente fez aqui a lesson three. Fiz a correção aqui com vocês, né? Oh, sorry. Fizemos a correção. Ela já tinha feito, da twenty-five. Fizemos aqui, ó. A teacher Karina já tinha feito essa parte do listen, né? Do listen. Tem os reloginhos. Quero perguntar alguma dúvida em relação aqui à parte de lição. Foi tranquilo. Como é que tá sendo? Igual eu falei pra vocês, se tiver um pouquinho rápido, vai pausando. Vai pausando o vídeo, tá? Deixa eu ver. Eu tava no vídeo. Ah, Rafa! Tava no vídeo, Rafa! Hello! Então, agora já acabou, né? Já tá aí. O que foi, Fê? Que você tá fazendo esse movimento aí? Know o quê, Leonan? Não tem dúvidas? Tá tranquilo? Então, assim, eu vou fazendo. Eu tento ir fazendo um pouquinho devagar. E aí, igual eu falei, se tiver um pouquinho rápido, pausa. E aí, você vai colando os stickers. Vai colocando. Deixa eu ver aqui. Nenhuma dúvida. Perfeito. Pronto. Deixa eu ver. Você tem razão. O vídeo gravado ajudou muito. Conseguimos acompanhar bem. Ir pausando e rendeu bastante. Ai, que bom! Adorei, então, saber que deu certo a nossa ideia. Porque na live, acaba ficando um pouquinho complicado. Porque alguns fazem rápido, outros fazem um pouco mais devagar. Aí, vem um monte de dúvidas. E aí, quando é vídeo gravado, assim, dá pra vocês, né? Quem tem mais dificuldade, vai pausando, vai fazendo, vai pausando, vai fazendo. E aí, vai. Tá bom? Ótimo. Obrigada por esse feedback, por esse retorno aí. E aí, eu queria saber, assim, ó. Essa parte que a gente fez. Essa parte que eu falei pra vocês da música, tá? Vai chegar. Já fizemos aqui a parte da música. Então, vai repetindo. Vai falando essas palavrinhas. Que na próxima aula vai usar bastante, tá? Deixa eu ver mais comentários. Não tem dúvidas. Perfeito. Tranquilo. Deixa eu subir mais comentários. Very nice. Oi, Procarina. Ah, aqui é a Teacher Regiane hoje. É, a gente tá revezando, tá? Então, a aula de terça fica com a Teacher Regiane. Sou eu. Hello. E a próxima aula, deixa eu ver, de quarto ano, já é amanhã. Então, amanhã, tava olhando aqui o horário. Amanhã, com a Teacher Karina, tá? A Karina, ela consegue fazer as lives. Deixa eu ver. Gabriel Coelho. Miss you too. Oh my God. Oi, Procarina. Tudo bem. Pode chamar de Karina, de Regiane. No problem. Não ligo. Deixa eu ver. Eu tava no futebol. Ah, é mesmo? Quem que é? A Amanda aí é da tarde? Yeah? Bom, então, essas palavrinhas, igual eu falei pra vocês, da musiquinha, ó, Breakfast Time, School Time, Lunch Time. Então, ó, eu vou mostrando alguns cards aqui pra representar. Então, aqui, ó, vai ser o Breakfast Time, ok? A hora do café da manhã, Breakfast Time. Repita comigo, né? Yeah? Repita comigo. Vamos lá. Everybody. Breakfast Time. Ok? We have. Deixa eu ver. Teacher. Quando eu viajei, estava com pessoas de Londres. Mas que chique. Hi, teacher. My name is João Augusto. Hello, João. Ah, pro Karina está assistindo. Ah, é? A Karina entrou aí, então? Na live da teacher e eu nem vi. My God. Agora eu entendi aí a bagunça da... Hello, teacher Karina. Agora eu entendi. Sorry. Bom, é que é tantas mensagens subindo aqui, a gente fica meio, ó, perdida. Bom, então eu já falei pra vocês. A gente vai ver algumas coisinhas. Eu vou mostrar alguns cards aí, tá? Pra vocês. Então, aqui, vai representar, ó. School Time. Ok? School Time, que lá na musiquinha fala, né? School Time. Ah, repeat. Lunch Time. A hora do almoço. Lunch Time. Já? Agora aqui. TV Time. Repeat. TV Time. Já? A hora aí, então, de assistir TV. A hora de fazer a lição de casa. Olha aqui, ó. Homework Time. Não é de página, não, tá? Tô pegando aqui. Qual página? Não tem página. É só pra gente aprender algumas palavrinhas aí já pra próxima aula da Karina. Vamos lá. Homework Time. A hora da lição de casa. Por que que eu tô falando isso? Na musiquinha. Aqui, ó. Na música. Tem. Tá? Lá da página 27. E aí, vocês já vão vendo aí. Já vai aprendendo. Já pra dar uma adiantada. Ok? Então, ó. A aula de hoje. Eu marquei aqui. Daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo do AXIS. De vocês. O que que foi da aula de hoje, ó. Página 26 e 27. Que foi a lesson 2. A lição 2. Tô aqui com o book, ó. Página 26 a gente fez. Página 27 foi a música. E na letra da música tem essas palavrinhas aqui. Tá? Deixa eu ver. Oi pro é o Miguel do quarto no B. Hello, Miguel. Prazer. Ok? Entendeu, Amanda? Então, essas palavrinhas é da música. Tá? Então, aqui, ó. Wake up time. Hora de acordar. Eu acho que essa não tem na música. Aqui. Play time. Que tem aqui na música. Deixa eu ver. É. Play time. Ok? A hora de brincar. Yeah? Aqui, ó. Dinner time. Ok? Repeat. Dinner. Dinner time. A hora do jantar. Yeah? Então, alguns cards aqui pra representar essas palavrinhas que vocês vão usar. Ok? Yes? Então, é pra gente já ir pensando nessas palavrinhas, decorando essas palavrinhas. Que aí, na próxima aula, que já é amanhã. Tô olhando aqui no horário, né? Amanhã, a teacher Karina, ela entra aí com vocês. Tá bom? E dá continuidade. Porque vai usar essas palavrinhas da música, tá? O que que eu vou pedir pra vocês também? Pra dar uma adiantada aí na aula de amanhã da Karina. Tô pedindo agora, tá? Se der pra fazer, ok. Se não der, no problem. Então, ó. Tenta já adiantar a page 28. Essa é da 28. Página 28. Porque aí, já meio caminho dado aí. Já facilita um pouquinho a vida da teacher também, da Karina. Tá bom? Então, ó. É só o reloginho. Você vai colocar lá no ponteiro. Aqui, mat. Esse do mat aqui de ligar. Tá? Já dá pra ligar. Exercise 2. Que são as horas, ó. 6 e 10. 6 e 10. Já dá pra ir fazendo. Já dá pra ir dando uma adiantadinha. Ok? Deixa eu ver o que mais. Oi, pro. Sou a Elô Sardinha do Quarto B. Hello, Elô. Turma. Time is over. Meu tempo já tá acabando. Oh, my God. Passa muito rápido essa live. Imagino dando aula ao vivo, né? Eu acho que a Karina fica meio doida. Comentário subindo. O pessoal fazendo perguntas. Tendo que dar conta aqui da aula. Oh, my God. Eu fico meio atrapalhada. Parabéns pra Karina, né? Congratulations. Boys and girls, I have to go. Eu já preciso ir agora, ok? Que vocês já vão ter a próxima aula aí, tá? E essa live é muito curtinha mesmo. 10 minutes. Se tiver pergunta, escrevam aí embaixo nos comentários. Tá bom? Coloquem nos comentários. Aí eu tiro as dúvidas de vocês. Tem também meu e-mail. Que o pessoalzinho já sabe. Se tiver perguntas. Agora é... Vou pedir pra Sônia, então, mandar pra mim também. Tudo certinho pra eu poder colocar também no grupo do WhatsApp. Vou pedir pra ela me adicionar. Porque aí eu posto o que foi dado na aula. Coloco meu e-mail. Por enquanto, não preciso enviar nada no e-mail. Por enquanto, a gente tá fazendo o book. É bom? Por enquanto. Tá bom? Mais comentários, perguntinhas. Acho que é isso. I have to go. Preciso ir. Goodbye. Love you so much. Miss you a lot. Amo vocês. Sinto muita falta mesmo. Da turminha. Da nossa bagunça. Das músicas. Né? Da nossa diversão. Mas o tempo está terminando. Mas o tempo acabou. Já? Tchau, tchau. Don't forget to wash your hands and stay home, okay? Bye.